E aí calvoinha, anda de picafe, com o chique colado no capô, com a carroceria cheia de um pouco mais. Enquanto isso lá em casa, a patroa só com o Ricardão. Aê, cowboy viado! Eu sei que senta. Ele senta. Ele senta. Eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta Senta no cabalo só pra levantar o rato Senta no cabalo só pra levantar o rato Senta no cabalo só pra levantar o rato Senta no cabalo só pra levantar o rato